oi pessoal bem vindo ao vídeo número 54 dos micro controladores é como sempre é eu inicio né falando aqui do meu blog e eu queria agradecer a todo o pessoal aí que tem mandado e-mail né a gente na medida do possível tem respondido ok porque o tempo da gente é meio escasso tá eu agradeço de coração aí a visita o pessoal tem acessado aí o blog e a gente agradece de coração tá ok é www.mac.com.br é nós vamos começar agora no vídeo 54 né e eu vou falar para vocês alguma coisa aí que eu aprendi tá sobre comparadores tá bom é os micros usam essa tem essa função de comparar né comparar é sinais tá então eu vou eu vou fechar meu blog aqui eu já mostrei para vocês né deixa fechar ele aqui e eu vou mostrar para vocês o que que é os comparadores nos piques né deixa eu pegar aqui o data sheet do 627 628 então acontece assim ó comparador é eles usam amplificadores operacionais e eles são muito úteis porque vocês podem usar eles como é por exemplo se eu for fazer um projeto de medir um um tanque de água por exemplo né quando chega um determinado nível o pique tem que fazer alguma coisa né tem que mostrar que chegou naquele nível e fazer alguma coisa é com relação a isso né dá uma resposta a isso então ele compara níveis né tem um monte de aplicações né e o que acontece é assim olha eu tenho até aqui um uma umas imagens tem duas entradas tem duas entradas e uma saída ok você tem ó vem que é entrada mais e em vim entrada menos essa entrada menos aqui olha é só acompanhar o mouse é significa que a entrada inversora e entrada mais entrada não inversora né então o que acontece de repente você coloca um nível é de tensão na entrada não inversora aqui, por exemplo. Quando a entrada não inversora, a entrada mais aqui, ultrapassar o valor da entrada menos inversora, aí, então, o que vai acontecer? O sinal output aqui, a saída do amplificadorzinho aqui, operacional, ele vai para nível lógico 1. Em esse caso, a voltagem de entrada menos, que é a inversora, superar a tensão da voltagem de entrada mais, aí a coisa ocorre ao contrário, o output aqui vai para nível lógico zero. Então, basicamente, é assim que funcionam os inversores, os comparadores. E aqui embaixo nós temos uma forma de onda, está vendo? Uma onda senoidal, uma onda alternada, né? E aqui vem representando bem como é que funciona o nosso comparador. Aqui a saída, output, nós temos uma onda quadrada, e tem aqui essa parte negra aqui, isso aqui está delimitando o mínimo e o máximo, de valores para ocorrer a mudança na saída do nosso comparador. Então, aqui é bem assim, olha, vocês podem notar aqui, ó, V in, né, voltagem inversora, voltagem negativa, está no valor aqui especificado. Aqui é um gráfico, né? Esse eixo horizontal aqui é o tempo, né? A medida que a onda vai acontecendo no tempo, né? É esse eixo horizontal. Agora, esse eixo vertical aqui representa a amplitude em tensão, em volts, né? Então, o que acontece? Aqui, nessa intersecção aqui, entre o horizontal e o vertical, nós temos zero, zero tempo e zero volts. A medida que o tempo vai ocorrendo, né, o que vai acontecendo com a forma de onda? Ela vai aumentando a voltagem, né, a tensão dela, tá? Então, vamos imaginar que aqui no topo fosse 5 volts. Eu vou até pegar aqui um, o, aquele negócio de desenhar na tela, olha ele aqui, ó, vou pegar esse aqui que é mais simples, né? Aí, acho que fica mais fácil da gente dizer. Vamos imaginar que esse topo aqui, ó, seja de 5 volts. Aqui é 0 volts. Então, à medida que o tempo vai passando e a forma de onda está acontecendo, ele vai de 0 até 5 volts, ele desce, né? Até 0 volts novamente, imagine, e vai embora. E assim acontece ao longo do tempo, né? Então, é, quando, deixa eu, deixa eu fechar aqui, ó, vou fazer tudo de novo aqui para não ficar legal, né, apagar. Quando, vamos imaginar também, tá, que o nosso V1, né, entrada inversora, fosse 2 volts, vai 2,5 volts, tá? O que que acontece? Quando a voltagem, a senoidal, tá, começar a aumentar de valor e chegar em 2,5 volts, tá, tendo esse espaço aqui, ó, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, né, tá, 2,3, por exemplo, né, normalmente 600 nanosegundos a tolerância aí, né, nos operacionais normais, tá? O que que vai acontecer? A saída aqui, olha, vai mudar para nível lógico 1, tá? E vai permanecer lá, tá, até enquanto a nossa senoidal tiver mais que 2,5 volts, ok? Quando ela chegar aqui, olha, nesse nível e de 2,5, abaixar esse valor, for para 2 volts, a nossa saída vai para zero, ok? E assim é. Então, o que que você, você que está comparando dois sinais aqui, né, então, é isso, é um comparador analógico, né, é um comparador. E os nossos piques realmente tem isso daí, né, e o nosso pique 16,628, 627, como todos eles têm esse recurso que é muito usado, né, quando você quer comparar níveis, por exemplo, no seu carro ali, ó, o medidor de combustível, você pode estabelecer um parâmetro, né, e quando chegar nesse nível, né, aí ele vai te mostrar graficamente ali, sei lá, através de LED que acabou o combustível, está acabando, está na reserva e assim por diante. Quer dizer, tem várias aplicações, né, ok? Muito bem. Então, o nosso pique aqui, ó, é, ele usa um registrador que é importante, né, é esse aqui, ó, CMCOM, né, eu vou pegar aqui o datasheet, está aqui, olha, é o nosso CMCOM. O CMCOM é responsável, então, pelos comparadores. O pique 16,627, ele tem dois comparadores, né, e esses dois comparadores, deixa eu baixar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, ó, está aqui, ó, está vendo? Ele tem o comparador 1, né, C1, e o comparador C2, tá? E ele tem oito modos, vamos ver se é isso mesmo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, isso mesmo. Ele tem oito modos, na realidade, sete, né, porque tem o modo de desligado, né, o modo de, quando você liga o pique, ele, ele, ele já vem como default, né, que é justamente esse daqui, ó, tá? É, 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 comparador off, né, tá ok? Então, tem sete modos que você pode, pode, é, usar, ok? Inclusive, ele desligado também, tá? Então, é oito modos, tá bom? E eu vou explicar isso já, já. Mas, eu vou explicar aqui o seguinte, vamos aqui no registrador, eu vou mostrar a pinagem dele, tá? o que que, cada pino, o que que faz, tá ok? Qual que é a função de cada pino desse aqui, tá bom? Muito bem. O semicom, no pino, os pinos, é, vamos abaixar aqui, fica mais fácil. Olha, dos pinos, zero a dois, tá? Que são esses aqui, olha, peraí, dos pinos, esse, esse pino aqui, este e esse, que é o zero, o um e o dois. Aqui, você vai configurar que modo vai trabalhar o nosso comparador, tá? É, 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 aqui nesse, nesse, nesses três pinos. Então, aqui é um código, tá ok? Esse código, você vai ver ele aqui, olha. Justamente aqui, tá? Se você colocar lá, zero, 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 do zero ao dois, você vai ter essa configuração aqui, olha. Dois comparadores isolados. Você pode usar um ou outro. E você vai usar o port A, tá? Então, você está usando aqui, olha, o RA0, RA3, RA1 e RA2 como entradas, né? Isso se você colocar lá de zero a dois, zero, 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 né? Agora, esse daqui, o segundo modo, é o modo default, né? É o modo que, quando você liga o micro, joga a tensão nele, ele vai vir dessa forma aqui, olha, tá vendo? Quer dizer, ele desligado, tá bom? Nós temos um outro aqui, olha, que são independentes também, tá vendo, olha? Ok? Esse daqui, olha, são dois independentes comparadores, tá? Espera um pouquinho só, deixa eu fazer aqui, suspender um pouquinho melhor aqui, olha. Ah, vocês me desculpem. Esse aqui de cima, aqui, olha, é... Ele vem com... É default valores, né? Então, eu inverti as bolas aqui. Eu vou explicar direito isso aqui. Ele vem aqui, olha, tá? Dessa forma. Quando você liga o pique, ele vem dessa forma aqui, olha, tá? Ah, ok? É 0, 0, 0. Aí, aqui, nesse outro modo, você desliga os comparadores. Aí você tem, pô, 1, 1, 1. São os extremos, né? Então, eu inverti, tá ok? Aqui, você tem dois comparadores. Um é totalmente isolado do outro. Você pode usar dois comparadores, né? Esse outro aqui tem outra vantagem, que é interessante. Olha, ele... São dois comparadores, né? E ele tem a referência, um outro registrador que o pique tem, tá? Que é o... V... V... Voltagem referência módulo. Aqui, olha, a gente vai ver no vídeo que vem, como é que a gente vai configurar isso daqui, né? Então, você não precisa ter uma referência, tá? Externa. O próprio pique já vai te dar. É um divisor resistivo que tem ali. Então, o que acontece? Você, através das suas configurações, você coloca uma tensão, tá? Que vai sair por um pino, e aí você pode deixar ele como referência nos pinos aqui do C1 e do C2, né? E aqui também, você pode escolher as entradas. Se você quer entrar da RA0, né? Aí você tem que setar aqui um pino, o CIS, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ele. Cadê ele? Ó, esse daqui, ó. Tá vendo? Eu vou explicar já já. Mas, o CIS, né? Aqui, que é o pino 0, 0, 1, 2, 3. É o pino 3, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Nesse modo, o que vocês têm que fazer? Dependendo de como você configurar o pino CIS do CMCOM, você vai escolher se o sinal vai entrar pelo pino RA1, RA2, nesse comparador C2, comparador 2. E aqui, o RA0 ou RA3, se vai entrar, o que é a entrada do comparador 1, tá ok? E aqui, ó, C1 out, C2 out, é o pino de saída. Na realidade, não é um pino de saída. É o bit, tá? Do CMCOM, onde vai acontecer a saída do comparador. Tá? Eu vou explicar isso depois. E o VR módulo também, né? A gente vai explicar no vídeo que vem. Aqui, no próximo, é... Na próxima opção, né? De configuração que você tem, você tem assim, olha. É dois pinos, tá vendo como é facinho? Dois pinos ligados, né? No RA2, né? Como entrada. Aqui, você jogaria uma tensão de referência. E as entradas seriam no RA1, ok? E no RA0, tá bom? Aqui é fácil de entender. E aqui, ó, o próximo, a opção, é... Você tem a saída, tá vendo? Aqui no RA3. Não só no C1 Olt, ou no C2 Olt, mas sim, é... Num pino físico do pico, você tem a saída do resultado da sua comparação, né? Sairia pelo RA3 e pelo RA4. Tá? Se você escolhesse, essa opção de pular no CM0 e CM2 110, tá? Então, vocês percebem que é fácil de a gente entender esses comparadores, ok? Essa penúltima opção aqui, ó... Um comparador aqui tá desligado, tá? Você só tem um comparador funcionando com a entrada no RA1 e no RA2. E a saída no C2, né? Então, é o comparador 2 que tá funcionando aqui. Tá ok? E essa terceira aqui também, deu pra entender. Você tem que usar aquele pino lá, né? Do CM com o CIS e configurar ele, né? E tem que colocar aqui, ó... Do 0 ao 2, do CM0 ao CM2, 0, 0, 1. Então, essas são as formas que você tem que configurar, tá? O CM com aqui, nesses 3 bits aqui, tá? Agora, tem o CIS aqui, que é o bit 3, né? Não é isso? Tá aqui, ó, o bit 3. Deixa eu pegar lá. Então, o bit 3 diz o seguinte. Que, quando você coloca, ó... Quando você coloca, ó... 0, 0, 1, tá? Deixa eu ver se eu entendo bem. É melhor explicar por lá, né? O que tá dizendo aqui, olha, tá? É... É exatamente isso aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Ó... Se você colocar... Aqui é mais fácil de explicar, né? Porque aí você tá vendo visualmente, né? O que acontece. Se você colocar naquele bit lá, O bit 3, o CM com... É 0, tá? Esse daqui, 0. O que vai acontecer? Você vai ter uma entrada pelo... R a 0. Tá muito grande isso aqui, né? Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu falar de novo. Ó... Se você colocar 0, né? No CIS, você vai configurar, né? O R a 0 como entrada. Se você colocar o CIS como 1, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai colocar o R a 3 como entrada. Certo? E no comparador 2, seria... R a 1, se você colocar 0, né? No CIS. Você... É um chaveador aqui, dessa chave, né? Você colocou 0, ele vai pra cima. Pronto. Aí, você tem a entrada em R a 0. Ok? Agora, se você colocou 1 no CIS, ele vai pra baixo. Aí, você mudou a entrada. Aí, já passou a ser R a 3 e R a 2. Tá? É simplesmente isso. Aí, você vai ter que configurar aqui o módulo, né? Que a gente vai explicar no vídeo que vem. E é facinho. Então, tá. Agora, vamos voltar lá novamente. Aí, fica mais fácil de entender, né? Esse é o bit 3, né? Esse aqui é o bit 3. Então, tá bom. Agora, o bit 4, aqui diz o seguinte, ó. É C1 em V, né? Então, aqui, olha. É esse bit aqui, ó. Bit 4. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui. No C1 em V, né? Se eu colocar 1, né? Tá vendo? Nível lógico 1 aqui, ó. Então, a saída C1, que seria aqui, né? C1, outro, ó. Aqui, ó. Tá? A saída aqui seria invertido. Então, o que que acontece? Imagine que, de repente, normalmente, seria nível lógico 1, assim, né? Se eu colocar 1 aqui no C1 em V, né? No caso. Esse 1 aqui seria 0, né? Ele inverteria a saída. Tá? Agora, aqui, se eu colocar 0, ó. Tá vendo? É o bit. Isso aqui funciona no C1, comparador 1. Se eu colocar 0, né? Nesse aqui, ó. Se eu colocar 0 aqui, ó. No C1 em V, né? Aí, o que que acontece? A saída não é invertida. Então, se tivesse que ser 1, vai ser 1 mesmo, tá? Desse jeito aqui. Tá ok? E aqui, ó. No outro, é o Cv2 em V. Que é a mesma coisa. Só que aí é o bit 5 aqui, ó. Tá vendo? Você só vê a mesma coisa. Só que aí, é no comparador 2. Nós temos dois comparadores, né? Tá? Então, aí, se você quer uma saída invertida, ou uma saída não invertida. Tá bom? Então, esse já foi o bit 5. Ok? É... Deixa eu ver aqui. Agora é o bit... É... É, agora os bits de saída são esses dois aqui. Acontece assim, ó. Quando você quer um resultado, e você escolher qualquer uma das opções, né? Menos aquela que tenha saída no RA3 e no RA4, tá? Você tem que fazer o seguinte, você tem que... É... Como você tem o port A e o port B, né? Você tem que colocar... É... É... O C2 out e o C1 out igual a algum pino do port B. Pra você ver o que aconteceu na sua comparação. Tá bom? Então, o que mais que eu tenho que ver aqui, ó? O bit 7, ó. O bit 7 é assim, ó. E o bit 6, né? Faltou. É... Acontece que quando... Olha, eu colocar... Deixa eu fechar aqui. Vou pegar de novo. Quando eu colocar no C2 INV, né? Que é isso aqui. Eu colocar zero no meu programa. Deixei ele com nível lógico zero, tá? O que que vai acontecer? A saída, tá vendo, ó? De entrada, é... É maior... Quando for maior que a... A... A saída inversora, né? Que é a negativa. A saída positiva... Vamos desenhar aqui pra ficar bem claro, viu? Senão vai ficar ruim. Ó. Vou desenhar aqui. Negativo e positivo. Inversor e não inversor. Então, se eu colocar zero aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Quando... Essa saída aqui... For maior que essa de baixo, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter um nível lógico zero aqui. Tá? E se eu colocar... É... Um... Aqui, olha. Né? Então, a coisa inverte. Quando aqui... Quando esse aqui for... Maior... A... A... A saída não inversora. E essa daqui for menor, né? Quando tá... Tiver subindo assim, ó. Tem a referência aqui. Aí aqui vai ser zero. Tá? Então, tem isso daí também. E aqui... É a mesma coisa. Só que para o comparador. O bit saída é por comparador 1, né? Tá ok? Não sei se deu para entender, ó. Pode ver, ó. Se você colocar 1 aqui... Deixa eu fechar aqui e voltar. Vamos tentar entender isso direito, né? Ó. Se eu colocar aqui... Vamos falar do comparador 1. Vou falar rapidinho para a gente... Deixar bem claro. Do comparador 1. Se eu colocar zero. Nível lógico zero. Comparador 1 aqui. O out é esse aqui. Certo? Então, se eu colocar nível lógico zero. O que vai acontecer? Aqui diz, ó. Quando C1inv é igual a zero. Então, quando a entrada é mais... For maior que a entrada a menos. Eu vou ter um nível lógico 1 na saída. Tá? E quando é... E quando for zero... Eu vou ter zero na saída. Quando for a entrada mais. Menor que a entrada menos. Que é a inversora. É a negativa. Aí eu vou ter um zero na saída. Do comparador 1. A mesma coisa acontece aqui no comparador 2, né? Então, pega aí o datasheet. Dá uma olhadinha, tá? E vocês vão ver que... Aí vocês vão entender bem... Bem facinho isso aí. Tá ok? Então, é isso aqui. É o nosso comparador, né? Então, pessoal. Eu fiz um programinha aqui. Meio básico. Só pra demonstrar. Tá ok? Tá aqui no MPLAB. Então, ele é bem assim. Eu vou falar rapidinho, né? No início aqui, a gente fez tudo normal. Tá vendo? Como sempre a gente faz. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom? Void, mãe, void. Como sempre, né? E aqui eu fiz assim, ó. Cm com o nosso registrador, né? De comparação. E eu coloquei essa palavra binária aqui, ó. Tá vendo? Os oito dígitos. E coloquei um zero zero. Nos primeiros bits, né? Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, um zero zero. Eu escolhi esse daqui aleatoriamente. Escolhi esses dois aqui, tá vendo? Ó, um zero zero. Tá? Então, um zero zero, nós vamos ter as entradas em RA0, RA3. Certo? E ali, deixa eu pegar aqui. Vamos ver qual que eu escolhi aqui. É, ó. Eu escolhi a saída out, tá vendo? A C2 out. Então, nós vamos usar o comparador. Comparador 2. Esse aqui de baixo. Então, a nossa saída vai ser RA1 e RA2. Tá? Entrada. E a saída vai ser C2 out, né? É... A saída do comparador 2. Deixa eu voltar ali, tá? O resto eu deixei tudo em zero, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Tá? Porque... Deixa eu mostrar pra vocês. É melhor. Vou voltar lá no nosso CMCOM. Então, pra deixar bem claro, né? Então, aqui eu fiz assim. Do bit... Do bit zero ao 2, eu pus 1, 0, 0. Correto? O bit 3 aqui, eu deixei em zero mesmo. Porque a gente... É indiferente aqui pra gente, tá? Tá ok? Que é o SIS. A gente não vai usar o SIS, né? O bit 4 também, eu deixei em zero. Tá ok? O zero... É... Então, o que que acontece? Ele não é invertido, tá vendo? O sinal de saída não vai ser invertido. O bit 5 eu deixei também em zero. Também não vai ser invertido. Deixa eu pôr direitinho aqui, ó. 0, 0, 1, 0, 0 e 0. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 6 também... Já, já pus uma a mais aqui, mas tudo bem. O 6 aqui, eu pus também em zero, ó. Quer dizer, atenção, tá? Apesar que eu tô usando ali o comparador 2, né? Mas eu deixei aqui também o comparador 1, com atenção em zero, o nível lógico zero, dizendo o seguinte, que quando o positivo for maior, né? For maior que o... Que o negativo... Pera um pouquinho, eu vou ter que fechar isso aqui. Não, vocês não vão entender. Vou pegar o 2 aqui, ó. Pronto. O bit 7, esse aqui. Vamos ver. Então, aqui eu deixei em zero também, tá vendo, ó. Eu deixei, ó, em zero, né? Então, o que que acontece? Quando o mais, né? O nível lógico mais for maior que o nível lógico... Que a entrada inversora, né? Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Esse aqui é o menos, esse aqui é o mais. Certo? Então, ó, quando esse aqui for maior que esse de baixo, eu vou ter nível lógico 1. Por isso que eu deixei em zero aqui, ó. Tá vendo? O... Esse aqui, ó. O C2 in. Esse aqui, ó. Tá vendo? Então, é por isso que eu deixei daquela forma ali, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Cm com. Configurei dessa forma aqui. Aqui embaixo, o 3A, eu chavei o... Todo ele, tá? Como entrada. Todo o porte A como entrada. Por isso que eu potei aqui 0x, f, f. Tá ok? E o 3B, eu deixei todo ele como saída. Tá? Ok? Eu poderia ter deixado só o RB5 aqui. Tá ok? Mas eu deixei todo ele como saída por deixar, simplesmente, né? E o RB5 aqui, é onde vai sair o nosso sinal comparado. Ó. Por isso que eu fiz assim, ó. RB5 igual C2 out. Tá? Porque aí o C2 out vai jogar pro RB5 o resultado da nossa comparação. Tá? Agora, eu fiz aqui, ó. No ISIS, só pra vocês verem. Tá? Ó como eu fiz aqui. Eu coloquei um osciloscópio, né? Arrumei aqui um trimpote daqueles que é ativo, né? Ok? E um multímetro aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou acionar, dar um play. Ó o nosso osciloscópio aí, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Então, o que que acontece? Mas antes disso, eu quero mostrar aqui aonde que eu liguei eles, ó. O nosso trimpote, né? O nosso potenciômetro, eu liguei ele nos 5 volts, né? É só acompanhar aqui o mouse. E liguei ele à terra. Ele ficou um divisor de tensão aqui, tá vendo? E aqui no cursor, eu vou ter de 5 a 0 volts. E ele tá onde? Ele tá no RA1, tá vendo? Ok? Então, o RA1 é a nossa referência. É a referência, é a referência fixa, é o negativo, né? É a entrada inversora, tá vendo? Ele tá ligado aqui, ó. Tá? E nele tá aqui o nosso voltímetro, né? É mostrando agora 1,75 volts, tá vendo? Tá? Agora, a outra parte do osciloscópio, o que que eu tô fazendo aqui, ó? Tô colocando, entrando no, é... Deixa eu pôr mais pra cá, o RA2, que é a entrada positiva, tá vendo? Olha, ele vem aqui. E aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, olha, é... Eu configurei dessa forma. Cliquei duas vezes, como vocês estão vendo, né? E eu deixei aqui a amplitude de 5 volts, porque eu não tenho mais... O nosso pique, ele tá com 5 volts, então eu não posso ter mais voltagem aqui, tá? E eu deixei ele com uma frequência de 400 hertz. Eu poderia deixar aqui com 200, vou deixar com 200 hertz, tá? Metade do valor. Tá? E vou dar OK. Isso aqui, tá vendo? Vocês acham esse recurso aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o osciloscópio, tá vendo? Então é aqui, ó, vamos ver onde que vocês... Aqui, ó, tá vendo? Em sinal. É aqui, tá vendo? Foi aqui que eu achei esse recurso aqui do nosso ISIS, tá bom? Então tá OK. Então, aqui, ó, eu configurei agora com 200 hertz e com 5 volts o nosso sinal senoidal. E ele vai entrar aqui na nossa entrada não inversora, na nossa entrada positiva, né? Então eu vou acionar e vou mostrar pra vocês. Acionei... Tá vendo? Agora eu já mudei a frequência aqui, agora é 200 hertz, né? Então tá, olha o que acontece. É... O nível aqui é assim, ó. À medida que eu mudar a tensão aqui, ó, de referência, é... Vai mudar a amplitude aqui da nossa saída, porque essa onda quadrada aqui é a saída. É no C2 Olt, né? Se eu aumentar a tensão aqui, eu vou fazer uma comparação na senoidal aqui, na tensão correspondente. Tá vendo? Eu vou fazer isso. Ó, aqui eu vou clicando, ó, tá vendo? Ó, tá diminuindo. Por que que tá diminuindo? Porque eu tô indo na direção dos 5 volts. Deixa eu subir isso aqui. Ó, tá aqui, aqui em cima é o máximo, é 5 volts. Então, quanto mais, quanto mais eu subir a tensão de referência aqui, mais ele vai subir aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele tá chegando no 5 volts, no seu máximo, no pico aqui dos 5 volts. Então, ó, tá vendo? Aqui é 4,65. Vamos ver se ele vai mais. Acho que não vai mais. Vai sim, ó. Tá vendo? Tá indo mais, ó. Ele tá funilando, né? 4,75. Acho que não vai mais, não. Ó, chegou no máximo. Chegou no máximo, né? Então, não acabou. Não tem mais a comparação. Porque ultrapassou dos níveis dele, né? Agora, se eu ficar abaixando, ó, tá vendo? Ele vai vindo, vai vindo, até chegar no mínimo. Ó lá, tá vendo? Não vai aumentando a amplitude. Então, o que que acontece? Quando há a coincidência, né? De tensão, ele muda de estado. Ele vai pra nível lógico, é, alto, né? Tá? Então, vocês, é, só ter um pouquinho de criatividade, vocês vão ver que dá pra aplicar isso aí num monte de projetinhos, né? Tá? Então, pessoal, acho que é isso que eu tenho que falar dos comparadores, né? E agora é o seguinte, a gente vai falar da atenção de referência interna no próximo vídeo, tá ok? Eu agradeço a todo mundo, obrigado, desculpe alguma coisa aí, isso aqui é muito amador, né? Eu tô passando exatamente o que eu aprendi, tá ok? A gente gosta de pesquisar, então, é, e esse assunto é muito legal, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado quem manda e-mail, a gente agradece. Por favor, comentem lá, mandem dicas, né? E que eu coloco no blog, vamos se ajudar, porque nesse mundo ninguém é melhor que ninguém, e a gente realmente precisa de todo mundo, né? Não somos nada, somos apenas mais um no meio de uma multidão, não é verdade? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.